A Controladoria Geral da União promoveu em Brasília uma conferência sobre os 10 anos da lei anticorrupção. Para as autoridades participaram do evento. Larissa Graciano tem as informações. O advogado-geral da União, Jorge Messias, participou da conferência 10 anos da lei anticorrupção, balanço e novos caminhos, promovida pela Controladoria Geral da União. Jorge Messias enfatizou que a AGU tem trabalhado para reforçar os instrumentos de combate à corrupção e à transparência pública. A corrupção não apenas drena recursos escassos de necessárias políticas de desenvolvimento, como também subtrai legitimidade da ação pública. É por isso danosa a própria estabilidade de nossa democracia. Em linha com as diretrizes do presidente Lula, já estamos trabalhando para reestabelecer, reforçar e modernizar nossos instrumentos de prevenção e combate à corrupção. Nesses 10 anos de vigência da lei anticorrupção, a AGU e a Controladoria Geral da União já fecharam cerca de 25 acordos de leniência que preveem o pagamento de cerca de 18 bilhões de reais. Dinheiro importante que volta para os cofres públicos. E o acordo de leniência é apenas um dos instrumentos utilizados pela LAC, Lei Anticorrupção, para devolver aos cofres públicos valores desviados por crimes contra a administração pública. A norma prevê ainda a responsabilização de pessoas jurídicas e o estímulo à autorregulação com a adoção de programas internos de complice. Mas não para por aí. A conferência tem justamente o objetivo de debater a lei, discutir os mecanismos já usados e sugerir novas ferramentas. Uma das prioridades, por exemplo, segundo o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, é ampliar o instrumento da transparência e também o uso de inteligência, com filtros adequados e com trabalho baseado em algoritmos. Participaram da mesa de abertura, entre outras autoridades, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o ministro da CGU, Vinícius Carvalho, e o presidente do TCU, Bruno Dantas. Participaram da mesa de abertura,